Eita carne, ficou de envolvente, hein? Se você quer que eu te chamo de cachorra Se você quer que eu te chamo de piranha Se você quer que eu te banque a noite toda É só você fazer tchurururu na cama Se você quer que eu te chamo de cachorra Se você quer que eu te chamo de piranha Se você quer que eu te banque a noite toda É só você fazer tchurururu na cama Tchurururururururu Tchururururururu Tchururururururu Tchurururururururu Eita carne, ficou de envolvente, hein? Tchau, tchau